Olá meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre as iscas do fabricante Tienko, as iscas Red Pepper. Essas iscas elas tem várias versões e vários tamanhos. Eu vou estar mostrando para vocês a versão micro, a versão baby e a versão junior, tá? E mostrar também, explicar o motivo de ter pedido a versão salt e qual é a diferença da versão salt para a versão normal, tá? Essas iscas, elas acabaram de chegar para mim aqui, ó, tá? Nessa caixa aqui. Eu vou estar abrindo a caixa para adiantar o vídeo não ficar longo, mas eu comprei as iscas e eu recebi da Fly Shop Brasil, tá? A Fly Shop Brasil, eu não me responsabilizo pelo vendedor, mas o site dele é lojafsb.com.br. Nesse momento eles estão sem a isca da Tienko, tá? Porque eles fizeram uma promoção, eu acabei comprando essas iscas aí, chegaram uma de cada uma, tá? Eu comprei uma micro, uma baby e uma junior. Eu sou o Edu, do Guarujá Kayakfish, clica no inscrever-se, ativa o sininho para estar ajudando, tá galera? A única coisa que a gente pede para vocês em todos esses reviews, em todos esses vídeos de pesca, ajude o nosso canal. Clica no inscrever-se, ativa o sininho para estar ajudando a gente. Agora eu vou estar abrindo a caixa e mostrando a diferença para vocês. Vou estar mostrando a isca para vocês agora. Essa aqui é a isca, tá? Tienko Red Pepper, tá? Esse fabricante aqui é uma isca japonesa, tá? Esse fabricante aqui faz isca há muitos anos, é uma isca muito consagrada, tanto fora do Brasil como no Brasil, tá? Então pessoal, vou estar falando algumas peculiaridades dessa isca aí, tá? Já vou iniciando falando, vou mostrar as três aqui só para vocês verem. Essa aqui é a micro, essa aqui é a baby e essa aqui é a júnior, tá? Edu, eu quero comprar uma só, né? Que essa é uma isca importada. Qual que eu compro? A baby, tá? Compre essa daqui, ó, desse tamanho, a versão baby. Vamos estar falando agora das iscas, de cada modelo dela, porque essa isca é uma isca bem interessante, tá? Ela é um stick, vou estar pegando a maior para estar mostrando, depois eu vou... Essa aqui, ela é uma isca stick, então quando você arremessa ela, não roubá-lo, principalmente, e vem trabalhando, ela sempre vai estar parando assim, então ela é uma isca que trabalha fazendo a chamadinha na água, tá? Então ela sempre vai estar nessa posição trabalhando, ela dá aquela afundada assim, na subsuperfície, dá aqueles jumpzinho e tal, mas ela é um stick, é uma isca stick. Vocês podem ver por essa aqui, ó, que é uma isca transparente, aqui, ó, tá vendo os pesos dela aqui? Aqui, ó, tá vendo aqui? Ela sempre vai estar parando assim, tá? Então, falando sobre as iscas, primeiro, a Tienko, né, Red Pepper, tem vários tamanhos, tá? Pra nós aqui no Brasil, no Sudeste, no Sudeste, tá, pessoal? A gente usa a Micro, a Baby e a Junior. A mais indicada pra gente é a Baby, tá? Mas eu também peguei algumas outras versões. Eu tenho outras iscas dessas e essas três aqui chegaram pra mim fortalecendo aí no torneio, né, que a gente vai entrar agora do Guarujá Carac Fishing. E eu peguei essas três versões aí. Eu já tenho outras dela, mas peguei uma de cada, porque são cores diferentes da que eu tenho. Essa daqui, ó, é a versão Micro, tá? A Micro da Red Pepper, ela é bem pequenininha, ela mede 6 centímetros, pesando 3,5 gramas. Então, essa isca aqui é muito pequena e difícil de arremessar, galera. 6 centímetros, 3,5 gramas. Essa cor aqui é uma cor transparente, tá? Ó, transparente com azul, com as costas pretas. Ela tem rata ali, tá, pessoal? Mas bem levinha aí, ó. Essa isca é bem legal. Essa daqui já é a versão Baby, tá? A versão Baby, ela é bem parecida com essa, só que em cores, né? Só que essa aqui é mais transparente e essa aqui é mais holográfica, vocês estão vendo aí? Essa aqui é uma transparente azul e essa aqui é uma mais holográfica. É a versão Baby, já é a mais utilizada pra gente aqui no sudeste na pescaria de roubalo, tá? É... O que que essa isca tem? Essa isca aqui é uma isca de 7,5 cm, 5 gramas, tá? E igual eu falei, ela trabalha na vertical, né, como um stick. Essa isca aqui é um fenômeno pra pescaria de roubalo. Quem quer investir numa isca, no stick fera, é caro essa isca, é relacionada com as nacionais, mas é uma isca que é consagradíssima na pescaria de roubalo, tá? E tucunaré também, mas no roubalo ela é um fenômeno. Então essa isca aqui é a versão Baby, que é a mais tradicional pra nossa pescaria. 7,5 cm, 5 gramas. Essa aqui é pra grandes flechas, né? Essa aqui é mais pra pescaria em estrutura, quando você vai embaixo de um pier e tal, porque essa isca aqui é uma isca grande. É uma isca de 10,9 gramas, tá? Essa isca da Tienko aqui, essa aqui é toda holográfica. Vamos ver se vocês podem ver aqui, ó, a cor dela, ó, tá vendo? É uma cor muito legal, ó. A barriguinha dela é prata, né? As costas dela é meio escuras e o corpo holográfico. Então essa isca aqui é 10 cm, 9 gramas, tá? É só recapitulando aí que eu acho que isso é muito importante, tá? Tem que tomar cuidado com essas versões aí, ó. A versão micro, que é essa, tá? Versão micro, 6 cm, 3,5 gramas. Versão mais tradicional, Baby, 7,5 cm, 5 gramas. Junior, 10 cm, 9 gramas. Outra coisa muito importante dessa isca, galera, existe a versão pra pescaria de água doce e a versão salt, tá? A versão salt é mais difícil de achar. Qual é a diferença da versão salt pra versão normal da red pepper? São duas principais. A principal delas todas é a garateia. A versão salt, pra quem pesca no mangue, tem que ser a versão salt. Essa garateia aqui, ela tem um tratamento especial pra quem pesca no mar com água salgada, tá? Então essa garateia aqui, ela não vai enferrujar. Então qualquer uma delas aqui, as três minhas é salt, tá? Então quem pesca no mangue, tem que ser a versão salt. Quem pesca água doce, tucunaré, pode ser a versão normal. Outra coisa importante também da versão salt, que vão tá pesquisando. Na versão salt, o pessoal já sabe que é pra pescaria de água salgada, né? Mangue. Então os caras fazem cores mais voltadas pra quem pesca no mangue, no mar, né? Então são piscas com cores mais voltadas pra azul, mais voltadas pra verde, mais voltadas pra transparente, mais voltadas pra holográfico, entendeu? A versão normal, você tem marrom, preta, branca, outras cores, entendeu? Então pra quem pesca no mar, a versão salt, no mangue aí, é muito mais interessante. Edu, como é que eu vou saber se ela é uma versão salt ou não, tá? Ó, olha a caixinha. Tá escrito aqui, ó. Salt. Versão salt. Aqui também, ó. Aqui, ó. Versão salt. Tá? Então, todas as caixinhas dela, ó. Aqui, ó. Versão salt. Tá escrito aqui, ó. Salt aqui e salt aqui em cima, galera, ó. Então, quem for pescar no mangue, versão salt. E se for comprar uma isca só, escolha a versão baby. Você vai tá pescando muito tucunaré, muito robalo. Espero que vocês tenham gostado aí da diferença e explicação aí dessas três iscas altamente consagradas aí, importadas, japonesas. Ó, ó a diferença das três iscas. É muita diferença, né? É muito, tipo, seis centímetros, sete e meio e dez. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ativa o sininho, clica no inscrever-se, que a gente vai precisar aí da sua ajuda e toda ajuda aí é essencial pro nosso canal. Um grande abraço a todos. Espero vocês até o próximo vídeo.